Oi, eu sou Pedro Henrique Campos de Santana, coordenador do Museu Pedro Ludovico, e hoje o Melhor da Semana vai fazer uma viagem no tempo na casa que virou história. Por fora, essa casa é um marco arquitetônico da história de Goiânia, construído em Art Deco entre 1934 e 1937, rompendo com o passado colonial da antiga capital. Por dentro, é a história viva do estilo de vida familiar e política do fundador da capital, Pedro Ludovico Teixeira. O político vivia com a esposa Gersina Borges Teixeira e cinco dos seis filhos do casal. Apenas o filho mais velho, Mauro Borges, não morou na casa. A sala de espera era a área mais movimentada, pois recebia todas as autoridades e pessoas da cidade que vinham conversar com o casal. Pedro Ludovico viveu na casa de 1937 a 1979, quando faleceu em decorrência de um infarto. Alguns itens peculiares do museu despertam a atenção do visitante, como a máscara mortuária de Pedro Ludovico e uma vitrola que reproduzia uma das músicas preferidas do ex-político goiano, o tango Lá com Parcita. Hoje, a música é reproduzida por um aparelho de som moderno, que não fica visível ao público. A música, inclusive, foi executada durante o funeral dele, a pedido do próprio Ludovico. Outra curiosidade é que Gersina foi a responsável por plantar os pés de jabuticaba do quintal, assim como os pés de jabuticaba presentes no Jardim do Palácio das Esmeraldas. Em 1987, a casa foi transformada em museu, com o objetivo de preservar, conservar, restaurar e ampliar todo o acervo ligado à história de Goiânia. O acervo do museu conta com mais de 8 mil documentos pessoais e políticos e quase 2 mil peças diversas do mobiliário e objetos pessoais. Não apenas a casa é uma história viva, mas também seu funcionário mais antigo, Luiz Carlos Teixeira Bahia, que é um dos netos de Pedro Ludovico e trabalha no local como mediador há mais de 30 anos. Atualmente, o museu recebe cerca de 200 visitantes por dia e oferece visitas guiadas. A visitação ocorre gratuitamente de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. As visitas podem ser agendadas pelo telefone 32014678 ou o e-mail museupedoludovico.gov.br. Além disso, acontece aqui no museu todo mês um evento chamado Café com Pedro. A gente recebe aqui no museu por um café da manhã ao sábado, o público que vai ouvir sobre temas como a cidade de Goiânia, Pedro Ludovico e museus em geral. A próxima edição do Café com Pedro vai acontecer no dia 26 às 10 horas e a gente vai receber aqui no museu o diretor de patrimônio histórico e cultural do Atlético Clube Goianiense, Paulo Vinícius Teixeira de Paula. Em tempo de Copa, ele vai falar sobre futebol, memória e o pioneirismo em Goiânia. Aqui ainda tem muita história para ser contada. Vem conhecer o Museu Pedro Ludovico? O Melhor da Semana vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!